Quando um cientista jovem afirma que algo é possível, ele está certo. Quando um cientista velho afirma que algo é impossível, ele provavelmente está errado. A imaginação é o começo da criação, não existe escassez na criatividade e não existe falta no divino. Se joga que a rede Shining vai aparecer, o criador que está dentro de você é uma criança, ele ama desbravar o desconhecido. É lá que ele conecta com você, através das suas novas sinapses, você nunca vai ser a sua nova versão caminhando no conhecido. Carregada de memórias, inflamadas, de emoções e pensamentos da sua velha versão. Ah, mas você meditou hoje. Não adianta resetar o velho programa no seu sistema nervoso. O primeiro passo é ficar consciente dos seus inconscientes pensamentos e comportamentos. Os mesmos pensamentos te guiam para as mesmas escolhas e as mesmas escolhas te guiam para os mesmos comportamentos. E os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E as mesmas experiências produzem os mesmos sentimentos e emoções. E as mesmas velhas emoções te guiam para os mesmos pensamentos. Sendo assim, a sua biologia continua a mesma personalidade. E a sua personalidade cria a sua pessoal realidade. A única forma de estarmos no caminho certo é projetando o impossível de uma forma completamente fantástica. Fryer Roger Bacon, que viveu entre 1214 e 1294, previu quando a ciência e a tecnologia como nós conhecemos não dava nem sinal. Que os instrumentos de aviação iriam colocar o homem no ar, podendo até meditar na sua cadeira. A diferença é que agora estamos evoluindo em velocidade exponencial. O 100 vira 200, o 200 vira 400, e o 400 vira 800, e o 800 vira... Não precisamos de orientação política. Precisamos sim de orientação essencialmente científica para aprofundarmos na engenharia social. Todo sistema, seja capitalista, comunista, fascista, serão vistos como primitivos em breve. Preocupar não te coloca na frequência SHINE! Mas trabalhar em cima sim, seja fisicamente, mentalmente, espacialmente e espiritualmente, te dá mais força para visualizar. O Criador que está dentro de você vai te dando sinais. Por isso, dois sortes, dois um real. Hoje o Pix vai para Larissinha, que sonha em ser modelo e viajar para Paris. Ok? Xande, seu presidente de 2026. Xande, seu presidente de 2026.